Que bem aqui é Baltheas e aqui com vocês é Rickfazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio do Rickbob, o Construtor Amiguinhos, no último episódio andámos nada mais nada menos a fazer um maldito de um bunker para um gajo cheio de paranoias Pensou, bom, isto vai para aí o holocausto zumbi, motherfuckers, encrepeita da origem O mundo vai acabar e a gente precisa da situação do tiral-se lá com o Baltheas que estava lá, estou atindo por todo o cotelo Com o homem pincel, com a água em cima, não amulizou a fogo, os homerimentos, fujos, a barraga, vem lá muitos lados Pois não percebes nada do que é que estou a dizer, é porque não acompanhas o canal Desse lado, like são maravilhosos, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio Zéz Não se esqueçam de subscrever, estamos com 19,7% das pessoas que estão a acompanhar os meus vídeos Não são subscritos no canal, é muita gente, subscrevam-se, subscrevam-se Tu queres de novo no canal, lá em baixo, subscreve-te, ativa o sininho para receber as notificações Bora, vamos continuar e vamos ver o que é que isto vai dar No último episódio andámos ao tio-tio, não é Zézox? Andámos ao tio-tio com o gajo do bunker, mandamos-me trabalhando do caralho Bom, o que é que vamos fazer aqui hoje? Eu sei que muitos de vocês, ah Rick, a gente quer, o que tu vais fazer Epá, eu não quero agarrar nesta sessão, não, eu não quero que isto vai me dar casa por reformar Eu não tenho ideia de ter reformas e preciso de ajuda Vamos para o Henrique Sobel Deixa-me ver, reputente Henrique Sobel, ui Após a morte da minha amada esposa, vendi a nossa velha casa Pois me trouxe muitas lembranças e decidi comprar uma casa nova Requer reformas Tem que limpá-la, montar radiadores, há muito trabalho, eu não tenho força para nada Eu quero sair da minha antiga casa o mais rápido possível És muito doloroso beber aqui que me dá saudade dela, a minha mulher Apesar de se mudar a casa, comprei, a casa que comprei deve estar pronta Duas das minhas filhas morarão comigo na nova casa Duas das filhas dele, é porque tem mais Pode ser que a gente tenha sorte e saia de lá casado Pinto os seus quartos no azul color, é a sua cor favorita Por favor, dê conta das reformas, Henrique Sobel Bora, vamos aceitar, vamos entrar e vamos ver o que é que o maluco do Henrique Sobel tem Para já deve ter a casa toda virada de um vez Porquê? Porque é uma casa acabada de comprada Você ainda deve obter um progresso de 105% para conseguir concluir Bom, bora Aqui, estás a tapar ali Vamos chegar um bocadinho aqui para o lado Do Henrique Sobel e está feito, é minguinhos? Bora, vamos arrancar, vamos dar uma festinha rápida à casa Para a gente ver como é que é a casa Tu desse lado, vais rebentar com esse... É lá... Ah, certo... Normalinha, já vi que tem lixo para caraças, não é? Vamos ter que limpar de certeza vidros, vai nos dar trabalho Por isso, bora, vamos arrancar já e siga Vamos começar por divisão e limpar a divisão Olha, começamos já por este tol Porta aberta, mas é que é para respirar Pã, lixo, já foi tudo apanhado O que é que temos mais para fazer? Ui, tarefas 100% concluídas Para mim está ótimo, mas é Para mim está ótimo Bom, o que é que temos aqui? Lixo, bora Vamos apanhar lixo Tau, lixinho Vamos fazer divisão por divisão É a minha coisa a fazer Vamos limpar aqui as janelinhas Não sei se ela pediu-se não, mas vamos limpar Faz parte, se calhar estava ali e nem reparaste, não é riquezão? Ok Ok, diz limpar janela, 0% sujeira, ok Bora Vamos limpar, siga Zezocas, desce lá Tu queres mais, já sabes É só arrebentar com esse tolzinho do like Daquela forma fantástica e absoluta Que já arrebentaste o riquezão Percebes? Tau Mais alguma janela? Tem a casa, não? Ok Pã, 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 pã Vamos ter que comprar para aqui Um radiador para montar aqui Mas antes disso, se calhar Vou pegar nisto e vou fazer aqui Umas limpezas aqui Isto está tudo cagado E aqui, junto a esta janela também está tudo cagado aqui Ok Duas cenas limpinhas, está fixe Vamos agora comprar aqui Um radiadorzinho para montar aqui Ok Deixa-me ver Instalações Lâmpadas Equipamentos de banheira Aí a cena do jardim vai vir mais tarde Móveis, decorações Epá Temos aqui muita coisa nova, meu Equipamentos de banheiro Não, rique Radiador É este, não? Boa, riquezão Bora Vamos montar o radiadorzinho Vamos encaixar aqui esta situação Apertou à frente Apertou atrás Montou este aqui Apertou à frente E apertou atrás E apertou aqui Está feito Radiadorzinho montado Temos que colocar uma cama sólida Mas antes disso, vamos pintar, ok? Azul sonho, ok? Vamos fechar a portinha Vamos acender a luz E vamos pintar Azul sonho Deixa-me ver Não é nada disto Paredes, pinturas Azul Azul marinho Azul marinho Azul com borda Azul teslado Azul sonho O gajo tem que mesmo Lhe dar aqui na pesquisa Se não, o jogo não quer Que a gente compre a cena Em princípio A gente vai ter comprado Os latas, será? Deixa-me ver Se a gente já consegue fazer a pegreira Também me esqueci de ver essa parte Não consegues fazer a pegreira Ainda Quantas paredes é que falta Ricozão? Falta 93 paredes É paredes até Setúbal Por isso, bora Vamos continuar Siga Azul sonho Vamos pintar aqui esta divisão toda A mesma bacaninha Amiguinhos Como o Ricozão já vos habituou Temos aqui muito que pintar Bora Zezocas Estivemos de pintar Nunca mais tenho ali a cena Nunca mais tenho a cena Do upgrade da tinta Para pouparmos um bocadinho mais da tinta Sabe o que é que eu estive a pensar? Zezocas Estive a pensar Que este gajo Em vez de comprar a casa nova Em vez de comprar a casa nova Ui Espera aí que temos barraca 98% 98% 98% Ah, é aqui É ali naquelas intermeios Bom Em vez de comprar a casa nova Quando a mulher estava viva Não, deixou a mulher bater o pau Deixou a mulher bater o pau Bora, casa nova Zucca, leva duas das filhas Devem ser as filhas menos chatas Que entretanto vai arranjar uma mulher nova É muito esperto Bom Cama sólida Deixa eu ver Cama sólida Bora, vamos começar a montar aqui o quarto Cama Solid Deve ser esta, não? Deve ser Como é que vamos montar esta caminha? Os paradrapos Roupa da cama Roupa da cama assim O colchão Vai ser amarelão E a cena aqui E a cena aqui Vai ser Cinzinha O que é que vocês acham? Vejo cinzinha, não é? Comprar Bora Caminha Vamos colocar a cama aonde? Pode ficar aqui, não é? Zuccas Acho eu Deixa eu ver Aqui, espera aí Sim Cama aqui Depois eles arrumam como querem Escrevaninha para computador Debaixo da janela Porque é bacana pode ser youtuber E um gajo precisa de luz natural Escrevaninha Fogo, um gajo tem que escrever tudo Computador Escrevaninha para computador Ok Cinzenta também Já compramos outra cinzentinha Vamos comprar esta cinzentinha também Bora Não é controla Não é controla Shift Shift Aqui Chegou um bocadinho mais para cá Sim Tal Bem feito Cadeira de escritório Cadeira de escritório Pã Compramos esta aqui Comprar Ok Pã E E E Aqui Está feito Armário Charles Puxa Já pedimos borraca O armário Charles Não vai caber aqui, não é? Já vemos onde é que a cama fica Deixa-me ver Armário Charles 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 de golo Armário Charles Armário Charles Cinzinha Pã Ok O armário Charles pode ficar Ricardo Aqui, não é? A caminha Pode ficar aqui Bem Mais, 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 mais Cômoda mal Mal, 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 mal Mal Cômoda mal Cômoda mal Cinzinha Cinzinha Também A combinar Isto é branco Isto não é cinza Mas que se lixe Bora Cômoda mal Pode ficar ali Aqui Mais Está feito? Terefinhas feitas Está feitinho Até à próxima Bora Vamos ver o que é que há aqui Lixo, lixo Lixo, lixo, lixo Ok Vamos ter aqui muita coisa Para limpar aqui Pelos vistos Temos que pintar aqui Não É só limpar a sujeira A coisa e a sujeira Está fixe, é fácil Esta Esta casinha ainda vai dar assim Tanto trabalho Vai amiguinhos Esta casinha ainda vai dar assim Tanto trabalho O que está a mandar a cabo da cabeça É o gajo da sauna Vamos deixar o gajo da sauna Para o fim Eu tenho a emoção Que a gente vai passar mal Com o gajo da sauna Bora Não é nada disto É isto assim Bora Ok Ok Temos aqui Lixeira Aqui Talvez nos cantos Estão ali Está tudo limpinho Pronto Aqui está tudo feito Viram como é que se faz Pã Fechou Entrou As latas Já as tinhas vendido Rico Já Já tínhamos vendido as latas Pã Vamos só fazer aqui Olá Tanto lixo Temos aqui mais outro quarto Ah, isto é a passagem para o outro lado Ok Vamos deixar isto aberto Que é as coisas que a gente já fez Que é para um gajo saber o que é que já fez O que é que não fez Ok Aqui O que é que temos para fazer Limpar sujeira Está aqui uma sujeira qualquer Que é esta Aqui Uma sujeirinha aqui E Está feito, não é? Já Está feito Agora Deixa-me ver Aqui também está tudo feito Então vamos passar para que parte Temos aqui um quarto Isto é o que? Uma casa de banho O que é que há aqui para Olha, temos sujeira para limpar aqui Limpou E temos aqui uma merda qualquer para montar Que é o que? Deixa ver Você pode comprar um aquecedor de banheiro Para montar aqui Aqui Aquecedor de banheiro instável Acho que é este aqui Comprar Tal Montar Siga Sou muito montador de aquecedores de banheiras Esquece Tudo o que vocês viram até hoje Esquece mesmo do meu bairro Sou eu, Zé Aliás, a malta aqui Nem contrata a gente de fora Quando precisa Liga para o rico O rico monte Se tudo fosse tão fácil na vida Como é Como é aqui Como é este jogo Bom, está feito Aqui, bora Sujeira Pã, 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 pã Ok Tudo Ih, é que quarto feito para caraças Esta cor Bora Limpou aqui Limpou aqui Limpou aqui Limpou aqui Limpou aqui Limpou aqui O que é que temos para fazer agora? Vamos ter que limpar janela também Bora Vamos limpar janelinha aqui Temos que pintar aqui neste quarto não Se calhar temos Dá um miguinhos Ok 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 Tá Aqui limpou também Bem Bem E está feito O que é que temos aqui? Colocar já se coloca Temos para pintar Pintar De cinza Ou azul real Epá Eu vou usar só uma cor E a gente depois vê o que é que sobra Este rato está-me a dar cabo da cabeça Tenho que montar aqui as coisas da Corsair Tenho as coisas da Corsair para montar Não mantas Porque tens o vídeo para fazer Isto não é um canal de unboxing Eu não tenho a cara de sobrecarregar O canal com unboxings Que chato Bom Cinza 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 Deixa-me ver Paredes Pinturas Cinza 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 Livro cinza E tinta cinza não? Não tem tinta cinza? What the fuck Pes Cacau Aço cinza Branco Cinza E este aqui que ela quer Será? Epá Um bocado de pedreza Este cinza não? Como é que vamos pintar isto? Vamos pintar Se calhar as peridas maiores Quais é que são? Estas não? Não Esta aqui Que é que não tem janela Será que é isto? Que é o que eles querem? 3% Ok Bora Vamos ver até onde é que está a lata Depois logo se vê se acaba com outra cor Ou compra-se mais uma lata cinza Não é amiguinhos? Não sei A gente já vê Finalmente Finalmente Já conseguimos pintar Bom Vamos utilizar Menos 20% de tinta Melhorias Nice O que é que temos aqui de mais? Diz-me Se temos mais coisas Não? Não temos mais nada Mais nada Bom Vou comprar outra lata de cinza Não Não vou comprar outra lata de cinza Vamos comprar azul real Porque eu gosto de fazer as coisas em duas cores Azul Real Aí está ele Azul real Bora Vamos comprar azulzinho real E vou fazer aquela pintura À minha maneira Daquela que tu sabes Ricosão Ok agora Pegas aqui Vais terminar aqui a parede cinza Vais-lhe dar aqui dois tons Assim Aqui Damos-lhe aqui assim também Ok Aqui Vão ver a ideia amiguinhos? Pau Agora aqui Vai ser toda desta Né? E aqui esta também E aqui está o cinzinha por dentro Não sei se vocês perceberam Mas vocês já percebem Quando o carro tiver todo Ia dá para pintar uma parede a mais Dá para pintar uma das paredes agora Nice Pronto acho que a ideia é esta Não há muito o que saber Cinzinha com o rodapé em coiso Azulinho com o rodapé em cinzas 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 Azul Azul A gente entra Eu acho que tinha ficado melhor O fundo cinza E estas duas de azul Mas pronto Já está Já está Já não há nada a fazer Bora Vendeu Vendeu Bom o que é que temos? Montar dispositivos Temos um dispositivo para montar O que é que precisa montar aqui? Um radiador Ok bora Vamos montar aqui o radiadorzinho Radiador Aqui está Radiadorzinho Comprar Encaixou Montar Vai buscar És o maior Tu a montar Trucas 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 E trucas Está feito O que é que precisamos? Colocar objeto Cama de casal Hermes Cama de casal Hermes Vai ser o quarto do pai pelos bichos Hermes Cama de casal Hermes Aqui está Pã Ok Deixa-me ver o que é que podemos fazer aqui Zezocas Roupa da cama Já se vê Aqui neste quarto Fica bem isto Por causa dos cinzas Nem este Nem este Este até nem ficava mal Digo-vos já Com esta roupinha assim de cama Com esta aqui Comprar O que é que vamos pôr isto Zez? Aqui né? A cama vai ficar aqui né? Olha aqui Tá? Ok O que é que precisamos mais? Armário vira Ar Caralho É tanto cabo aqui meu Aia meu Porquê complicar meu Os cabos Hã? Armário Vira Aia mesmo Só armário vira Estão a cama Comprarmos de cor? Como é que a gente vai fazer isto? Ficava melhor Numa parede de coisa né? É mesmo aqui Zez É mesmo aqui Olha Não é? Hã? Ai é mesmo ali A medida do Tia Nel O que é que fala? Como de dupla mal Dupla mal Oi? Então Zez Aqui Ai é agora É esta aqui né? Ah chua se não for É Por acaso é esta Como de dupla mal Pode ir para aqui Olha aqui, pã, mais fica as boas das espações aqui este lado do quarto, mas a malta normalmente entra aqui o que tu vais fazer se calhar é chegar a coisa um bocadinho mais para cá assim, vem-me ali à medida e fica ali não está mal, o que é que falta? estante lime estante lime estante lime não é este, não é este este não há parecido tem que ser este aqui não está aqui este é branco nós detalhes em aço detalhes em aço comprar e estas estantezinhas, exocas? fica aqui, não? não está assim muito giro, mas se calhar tiras isto daqui este vai para aqui talvez aqui aqui estante lime aqui ok é, é mesmo isto é mesmo isto, Zés mais, está feito, bora novo quarto feito o que é que falta aqui? acho que só falta a sala isto aqui é o que? oh shit oh shit estou nunca mais a estar aqui então, é isso? ah, certo eu nunca mais vou sair daqui ah como que é, Tarino? nunca mais vai ser salmude, Zés a gente está a sair daqui ora bem bem e limpou bem limpou o que é que falta aqui mais? montar dispositivos que dispositivo é que falta ficar aqui? radiador vamos já pintar azul sonho azul, 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 azul azul sonho azul sonho tal comprar será que uma lata de tinta chega para isto tudo? não vai chegar, de certeza, não é amiguinhos? mas a gente já vai ver, não é? não deve chegar mas agora estou a pintar muito mais olha aqui mesmo assim falta mais a outra porcentagem para ficar mesmo top dos tops Zezocas uma lata dá quase para o quarto todo, meu quase quase para o quarto todo quase quase para o quartinho todo mas precisamos de mais uma lata, não é amiguinhos? é, precisamos de mais uma lata acabou bora quase quando tivermos a porcentagem no máximo já vai dar uma latinha já vai dar para pintar tudo Zezocas é certezinha absoluta de certezinha absoluta já vai dar para a gente pintar a mesma situação toda, não é? ok se na vida real fosse tão fácil pintar por acaso uma das coisas que eu gosto quando é obras é pintar-me não é que eu gosto porque eu não gosto de obras Zezé ninguém gosta de obras uma das cenas dentro das obras que eu possa fazer é pintar é o que eu mais curto sou mestre das pinturas safo-me bem até por a fita cola nos canteiros aquela coisada toda ok vem aqui está quase, não? falta 8% o que é que será? só pode ser aqui este cantinho aqui, não é? pum vai buscar ok Zá Zá Pim Pim ok deixa-me ver então o que é que temos? montar dispositivos o que é que nos falta aqui? falta-nos um radiador aqui radiador hã? comprar estuca montar bora radiadorzinho bem não vejo a hora de começar a comprar casas Zezé e dar no leilão ah cama sólid cama sólid cama sólid cama sólid cama sólid esta pum se o quarto é azul a gente vai comprar a cama de que cores Zezé é assimzinha outra vez, não é? isto acaba por casa por ficar aço aço claro vamos pôr aço comprar a caminha vai para onde Zez? para aqui? à entrada não aqui nesta parede, não é? pá a escrivaninha para computador isto é o quarto da outra irmã a escrivaninha para computador pá este ou este? este aqui comprar aqui bem agora cadeira para escritório cadeira de escritório esta comprar virou mais armário charles este aqui é o que está aqui a fazer o que? este armário armário charles armário charles comprar armário charles armário charles armário charles vai ter que ficar aqui Zezé vai ter que ficar aqui isto vai ter que vir um bocadinho mais para a frente isto vai ter que ficar ali assim calma bem a caminha vai ficar aqui assim ok? dá para ir ali tem que ser um bocadinho mais para o lado ok? dá para ir como dá mal? Mal, 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 mal. Como dá mal? Pum. Comprar. Comodazinha mal. Vai. Comoda ao pé do aquecedor não é muito boa ideia. Fica aqui, não é? Comodazinha mal. Está feito? Tarefas, tudo feitinho. Mais um quarto feito. Bora. O que é que nos falta, Zés? Falta-nos a sala e falta este quarto aqui, este coisa, casa de banho. Ok, na casa de banho, deixa-me ver, limpezas. Temos aqui a janela por limpar, temos aqui dois sujos, um é lá em cima e o outro é no chão, está limpo. Ok, vamos limpar aqui e esta janela estava mesmo cagada, Zés. Entretanto, sabe ficar de noite? Convém tu. Ok, ligas a luz. Bem. Montar dispositivos. Só tem um dispositivo para montar que é um aquecedor de banheira. A que é, 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 aquecedor de banheira instável. É este aqui. Montou, tal, apertou aqui, apertou aqui, apertou aqui, apertou aqui, apertou aqui, apertou, 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 aqui, 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 aqui e aqui. Está feitinho. Mais uma divisão feita, bora, deixou aberto, falta só o sal, achou, não é, amiguinhos? Lixo, lixo, lixo. Ai, os gás vomitam nesta porcaria, ok. Epá, mas este, tem este recanto porquê? Deve ser o escritório dele, não? Deve ser o escritório dele, já. Bora, vamos limpar isto. Ui, mas esta secretária está toda arrebentada, Zé. Isto nem dá para fazer milagres nesta secretária, não é? Limpou, limpou, limpou. Vamos limpar aqui a janela, não é? Aqui. Pã, pã. Limpou. Aqui, limpou. Sempre a bombar, não é? A ficha é divertida este jogo. Montar dispositivos. Ar-condicionado, talvez, não. Que dispositivo é, Zé, Zocas? Aham. Pã, isto não pode ficar aqui, meu. Ok. Vamos comprar aqui um radiador. Então, mas como é que o... O coiso fica ao pé do radiador, o sofá? Não é muito boa a ideia, não é, amiguinhos? Ou não faz mal? Pã, deixes que um gajo controle e não deixes o radiador ligado o dia todo, ou quando saís de casa deixares o radiador ligado, em princípio não deve haver problema, digo. É que não dá para pôr nada ali, a merda toda é essa, não é? Não dá para pôr nada ali. Se eu puser o armário, fica mal. Se eu puser... Se eu puser o... A cena, fica mal, não é? Então o que é que falta aqui? Está tudo feito. Então o sofá está a mais. Mas eu não vou levar o sofá para casa. O sofá vai ficar aqui, não é? O sofá vai ficar aqui. Bora, fechou? Deixa-me ver se está tudo. Tarefas, tal, 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 tal. Está feito. Pode já fechar este. Bom, vamos limpar isto aqui que é o que falta, não é, amiguinhos? Vamos limpar aqui esta janela. E acho que é limpar sujos. Aqui não era preciso pintar ou era a sala? Não sei. Desde que é que não seja que a ganda seca. Aqui. É o que menos gosto de fazer aqui no jogo. Na vida real é o que eu gosto mais de fazer. Aqui é o que eu menos gosto de fazer. Bora. Não é isto. É isto. Limpou. 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 Aqui limpou. 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 Mais. Está para aqui um sujo qualquer aqui no canto, não é? No chão? Boa. Está feito. Temos ali um dispositivo qualquer que temos que montar. O que é que é ali? Um radiodorzinho. E está feito. É só o que falta, zé. E está feitinho. Comprar. Chegar aqui e colocar. Montar. Pã. E está feito. Uma casinha épica. Não deu trabalho nenhum. Fizemos da boa. Não havia grandes obras para fazer. Dinheirinho do bom. Está feito. Aqui. Então deixa-me ver. Começar por divisões. Aqui. Deixa-me ver. 100%. Fechou. Aqui. 100%. Fechou. Aqui. 100%. Fechou. Aqui. 100%. Fechou. Aqui. 100%. Fechou. E fechou. Caraço. Merda de casa comprida, meu. Aqui. Caraço. Casa grande para caraças, não é? Aqui. Fechou. Aqui. 100%. Fechou. Aqui. Fechou. E aqui. Fechou. Caraço. Isto é casa gigante, meu. What the hell? Bom, quanto é que vamos ganhar aqui, Zezocas? Pã. Está feito. 9 mil e tal paus, meu. Bué da job. Bom, Zezocas. Espero que tenham gostado. Mais um Job Simulator. Vamos só ver que e-mails é que temos que fazer. Eu acho, se não me engano, que temos mais dois e-mails. Porque não vem mais e-mails. Acho que eles não criaram mais e-mails. Mas é, este rato, a seguir a esta gravação, sai daqui e vou montar aqui o ratinho da Corsair. Este rato vai sair daqui. Está-se a descolar aqui estas borrachas. E depois faz-me confusão que fica o dedo cheio de cola. Bom, deixa-me ver aqui. Pã. Onde é que isto está? O que é que temos? Temos a Paulina. Que é o que vamos fazer no próximo episódio. Eu não tenho ideia sobre reformas. E depois temos o Lucas. Ou, se calhar, vamos pegar numa casa. O que é que vocês acham? Compramos uma casinha. O que é que vocês acham, minguinhos? Compramos uma casinha destas BDS. Tipo, quanto é que eu tenho em dinheiro? Deixa-me ver. 185 mil euros. Pá, compravas uma casa até aos 100 mil euros. O que é que tu achas, Rick? Para fazermos mesmo uma guita bruta. Aí. Deixa-me lá ver o que é que temos aqui. 84. Se compravamos uma destas de 84. Ou esta ou esta. Deixa-me lá ver o que é que isto diz. Casa comprada recentemente. Eu estou vendendo porque mudei de ideia. E estou disposto a comprar a minha antiga casa novamente. Na verdade, eu não sei nada sobre esta casa. Mas parece boa. Olhem aqui. Não vai dar muito trabalho esta casa. O que é que vocês acham? É só comprar e vender. Mas pode não ser bom negócio, não é? Pode não ser bom negócio. E esta aqui. O que é que diz? Casa para venda. Imóvel da prefeitura. Estado reformado. Estas aqui é que se ganha dinheiro como deve ser. Acho eu. Aqui é que se ganha dinheiro. Vendemos muita coisa. Vamos vender muita coisa. Estão a ver? E a minha ideia é reformar casas. Não é mobilar. Eu chego lá. Pum. Pego na pistola de vender. Vendo tudo. Pim, 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 pim. Faço dinheiro em tudo. Depois reformou-lhe a casa toda. Deixo a cozinha como deve ser. Deixo as casas de banho como deve ser. E acabou. Não faço bem nada. Depois logo vejo. Se a casa merece levar. Fazer pelo menos o quarto casal. O que é que vale a pena fazer. O que é que não vale fazer. Bom. Seis óculos. Desse lado. Like-se é maravilhoso. Um grande obrigado a todos. Pelo baixo no apoio. Link na descrição para vocês acompanharem esta série. Para ver futuros episódios. Não esqueçam de passar no canal também. Estamos com uma série de simulador de cozinha. Que também está linda. Entretanto, tenho simulador de mecânico. Não vou voltar. Mas simulador de aviões. Simulador de mecânico de aviões. Se calhar era capaz de experimentar. Será que funciona? Não sei. Digam vocês aí nos comentários. Façam hashtag Rick. Não. Hashtag queremos simulador de aviões. Não é simulador de aviões. Queremos simulador de mecânico de aviões. Hashtag queremos simulador de mecânico de aviões. Está na baixa mão. Com vocês, Henrique Fuseiros. Até a próxima. Fui. Obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto